Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu venho com a minha irmã, a Júlia Ela já apareceu em vários outros vídeos e fazia bastante tempo que eu não trazia um desafio aqui pro canal E a gente resolveu fazer o desafio qual é o youtuber A gente já fez um vídeo desse aqui no canal, inclusive é um dos vídeos mais assistidos Então por isso que eu resolvi vir aqui e trazer esse desafio novo Então se você ainda não viu o outro desafio, eu vou deixar o link aqui em cima no card Vocês clicam e foi o primeiro, faz muito tempo que a gente fez Eu acho que faz mais de um ano, então tá na hora já de voltar, novos youtubers apareceram, novos youtubers cresceram E eu já quero pedir pra vocês deixarem aqui embaixo nos comentários desafios pra gente gravar aí numa próxima vez Porque desafio é um vídeo que eu amo assistir, eu amo gravar, porque é super divertido e atinge um público muito maior Então eu espero muito que vocês gostem desse desafio E pra fazer um negócio diferente, gente, eu resolvi implementar aí um pouquinho nesse qual é o youtuber No último que a gente fez, colocava o papelzinho na cabeça e um imitava e pro outro tentar saber quem era ele Enfim, ficou meio confuso, mas tudo bem Daí nesse de hoje eu resolvi fazer diferente e como vai ser A de cada um escolheu quatro youtubers, então eu vou ter que imitar um youtuber pra ela acertar Só que tem um porém, não vai poder falar nada, então vai ser meio que uma mímica Mas você vai ter que fazer uma mímica pra outra acertar Se ela acertar, quem é, ganha um ponto Se ela não acertar, não ganha nenhum ponto No final é claro que vai ter uma prenda, então quem perder o desafio vai ter que dançar Tá tranquilo, tá favorável aqui na frente das câmeras, tá? E bora começar o desafio, então vamos tirar para o ímpar pra ver quem começa o desafio, tá? Para o ímpar, para Três ímpar, você ganhou Você quer começar ou que eu começo? Eu começo Então ela vai começar e bora lá Luba Calma, a gente tem que falar, tipo, três tentativas O que que é isso? Computador Então já tem uma dica Gusta Gusta, joga, meu querido Selfie Já deu três, perdi Tete Eu já tenho feito outra coisa, sei lá Perdi 0x0 agora, vamos lá que eu vou aditar o meu youtuber Vocês entenderam, né, como é o desafio, só pode fazer mímicas Vai Ela ia aí Poxa Tão rápido assim É Tá, então acertou 1x0 pra ela Olá, tua Luba É 1x1 Vai, minha vez agora Resende Então é o que que a gente fala, né E aqui assiste os vídeos muito mais que achar Acho muito legal, gente Assista os vídeos de Vlog do Resende Vai, na Júlia, é a sua vez Não, mas ele fica falando Todo fica falando Eu não falei a introdução dele Fiquei escrevendo Fiquei escrevendo Que escreveu já Pelo menos você não é uma salsina Christian É, né Escreveu o livro, né Criatura Não, ele não tem canal de escrever É, mas aí você pode assinar a pessoa, né Escrever o livro já Nossa, o pão junto Não, tem Não, mas aí você assiste a salsina Pela minha voz Tá, dois a dois Problema Não, essa não tá falando nada Eu sei, mas é o jeito Quero, né Não Não sabe, então Não sei Não sabe Felipe Neto Nossa, por que você não faz Coloca o óculos Nossa, você não sabe Não tem o óculos Mas é porque ele faz O cara que faz vídeo loucão Falando muitas coisas Quando ele coloca o óculos Tá, mas enfim Eu não tinha um óculos aqui Pra ficar do cara Dois a dois Vai, você Último youtuber Essa vai ser a rodada final Vai ser a rodada decisiva Já fiz Na Cardoso É Hello Agora a minha última Caiu a luz Muito fácil Vai, três a três Empatou E agora? Gente, então Rodada Bônus E vamos lá A gente vai selecionar rapidão Agora o youtuber Pra ver quem vai ganhar E quem vai ter que dançar Tá tranquilo Tá favorável Acho que eu vou ensinar Tá Você sabia Vai você Já fiz? Não, mas faz mais coisa Faz características Não só a vinheta Não só a entrada Laura Grom É Só viu Amores Que ela fala, gente E agora, vai Já que tá tudo empatado As duas vão ter que dançar Na trânsula Tá favorável Pronto? Não Sim Vamos fazer o Fai Qualquer coisa Fale qualquer coisa Pra decidir? É Então tá Quem perder já era, gente Vamos fazer o Fai Qualquer coisa Pra ver quem vai ganhar Vai Eu começo Valendo 3, 2, 1 Abajur Mac Gaveta Pincel Puxador Higienizador de pincéis Câmera Foto Coxa Almudão Pé Algodão Eu falei Almudão Não, não existe Então Almudão Então tá bom Já eu finalizo o vídeo Dançando Tá tranquilo Tá favorável Pra vocês Mas enfim Se gostaram Não esqueçam De clicar muito No gostei De se inscrever Aqui embaixo No canal Gente Estamos com 1 mil inscritos Tô louca pra gente chegar logo Prevorei fazer o vídeo Comemorando Mas enfim Tomara que cheguemos logo Então compartilha o vídeo Com os amigos Se inscreve aqui no canal Me sigam nas redes sociais Gente No instagram Arroba Gabriela Dias Alves No snapchat Gabdias 123 E no facebook Facebook.com Barra Tudo na moda blog E é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tá tranquilo Tá favorável Vai Um brinche pro Z calcado Tá tranquilo Tá favorável Tchau